Olá meus loucos, que eu dei sujeitos normais aqui de Paraqueles, as crepas da loucura do tempero da sua vida. Sempre eu falo no começo de todos os vídeos, sei que vocês já estão abusados, mas é porque muita gente me pergunta como que eu trabalho em casa, com as redes sociais, sem sair de casa e ganhar de verdade. Então se você tá interessado, se tá procurando um trabalho, tá desempregado, a renda não tá dando, quer ter uma rendinha extra, entra nesse link aqui na descrição, o primeiro link da descrição vai ser redirecionado para o meu WhatsApp, detalhe, é um WhatsApp só pra trabalho, então gente, só chama realmente quem estiver interessado no marketing que eu vou estar explicando pra vocês como que funciona, como que faz pra você aprender e também tá trabalhando com as suas redes sociais, tá certo? E detalhe, não precisa ter muitos seguidores, então corre e clica aqui nesse link. E se você caiu aqui literalmente de paraqueles, já aproveita pra se inscrever no canal, ativa o sininho pra você receber todos os conteúdos novos aqui do canal e também deixa muito like nesse vídeo porque o like, ele me ajuda, me incentiva, é de graça e nem caiu o dedo. Olha o tanto de motivo pra deixar o like. No vídeo de hoje eu vou estar falando todos os detalhes do A30, como foi a compra, quanto eu paguei, ó, vou dizer também onde eu comprei, o preço atual, como foi a retirada, vou falar de um site aqui que não é publi, mas é de coração mesmo porque eu sou muita amiga de vocês, vou dizer pra vocês um site que eu gosto, que eu compro muito nele. Também vou estar mostrando mais uma vez o A30 pra vocês, porque já tem alguns vídeos aqui que eu mostro ele pra vocês, mas nesse vídeo eu tô atualizando vocês, tá certo? Vou mostrar novamente e é isso. Bebidinho? Não, direito. Sem virar o olho. Então, gente, uma das perguntas que vocês me fazem muito é onde eu comprei. No primeiro vídeo que eu falei do A30 eu mostro onde eu comprei, só não dou muitos detalhes. Então, não é publi, vou dando essa informação pra vocês de coração, de verdade. O site que eu comprei foi nas Casas Bahia. Vou mostrar aqui pra vocês, mas é o site normal das Casas Bahia. E foi lá onde eu comprei o A30. Preço. Preço é uma das perguntas que eu mais escuto, que eu mais respondo. Tanto no YouTube, quanto no Instagram, as pessoas conseguem até o meu WhatsApp pra me perguntar quanto que eu paguei no A30, se eu sei o valor atual. Então, a gente vai tá fazendo uma pesquisa, mas eu vou tá revelando pra vocês o valor que eu paguei. Gente, eu paguei no A30, R$ 1.089. Porém, já tem quase 5 meses que eu tô com o A30, então possa ser que o preço tenha mudado. Então, a gente vai pesquisar aqui no site das Casas Bahia e também vamos pesquisar aqui em geral pra ver quanto mais ou menos tá o A30. No Magazine Luiza tá de R$ 1.300, nesse Zoom tá de R$ 1.235, no Extra.com tá de R$ 1.600, no Syssa Magazine tá de R$ 1.269, nas Americanas tá de R$ 1.099. Agora eu vou procurar lá no site das Casas Bahia qual o valor. vocês estão conseguindo ver o valor, ó, tá de R$ 1.300, aumentou o valor, aumentou muito. Mas eu creio que vocês pesquisando direitinho, vocês encontram ele mais barato. Tipo, nas Americanas tava de R$ 1.100. Gente, eu não tô conseguindo encontrar aqui no site, mas eu comprei pelo site e tirei um retira rápido, retira fácil, um desses dois. Que é que você compra pelo site e aí você espera lá a aprovação, você espera os e-mails, tudo certinho. E aí você pega na loja da sua cidade, na loja mais próxima de você. Então eu fiz a compra pelo site e eles dão até 3 dias úteis pra você tá conseguindo retirar o produto. E aí, tipo, eles vão lhe atualizando, eles vão lhe mandando e-mail, tipo, ah, o pagamento foi efetuado. Aí depois eles mandam o e-mail que o produto já tá disponível, que você já pode buscar na loja. Então assim que eles me enviaram esses e-mails, tudo certinho, eu fui até a loja e busquei o aparelho. Lá é bem tranquilo pra pegar, eu não consigo dar muitos detalhes porque quem buscou foi minha mãe. A respeito do site, é um site confiável porque tem muita gente que tem medo de comprar, assim, na internet. Eu nunca comprei pra vir no frete, eu sempre compro e retiro na loja porque você não paga frete, você paga só o valor do produto mesmo e consegue retirar mais rápido. E assim, na loja sai bem mais caro. Você comprar no site é bem mais barato do que você ir na loja física e comprar. Isso eu falo com certeza pra vocês porque eu já dei uma pesquisada. Vocês perguntam muito pra me falar um pouco mais do meu notebook. Eu também comprei pelo site das Casas Bahia. Na época ele custou R$2.400. Então foi pelo site, foi nesse retira rápido, retira fácil, sei lá. E veio também tudo certinho. Agora vamos pra melhor parte que eu vou estar mostrando pra vocês o meu aparelho. A câmera vai dar uma mudada aqui porque eu tô gravando com ele nesse momento, né? Mas eu vou ter que trocar aqui. E é isso, bora lá. Vou começar falando do carregador do A30, que ele é o carregador turbo. Ele tem tipo um flashzinho aqui e carrega muito mais rápido. Minha mãe gosta de pegar essa cabecinha aqui pra cá. Se era turbo não é mais. Gosta de pegar essa cabecinha aqui pra carregar o dela porque carrega mais rápido. O cabo do A30 é o tipo C. Eu acho que da linha A, a partir do 20 já é o cabo tipo C. Que tipo, ele encaixa você pondo assim ou assim. Tipo, qualquer lado que você pôr ele vai encaixar. Vem o fone de ouvido porque tá aqui uma passe esse normalzão da Samsung. Vem aquela chavinha pra coisar o celular. Isso é uma antena? Eu nunca usei isso na minha vida. Tem TV no celular? Tem. Então é uma antena. Vem esse trem aqui, que é pra o trem da TV. Que eu nunca usei isso na minha vida. Vocês estão vendo que ele tá até em flashificado ainda. Não sei nem como que usa. Eu quero mostrar pra vocês como que ele tá no momento. Amor, esse flash tá pifando. Gente, eu não uso sem capinha. Mas arranha muito, muito, muito. É um material muito fácil de arranhar. A primeira capinha que eu coloquei foi essa daqui. Ela tem esse anelzinho aqui. Tem esse parafuso bem lindo aqui na frente. Ele tem uma proteção só que caiu. E mesmo com a proteção, arranhou muito. O meu celular, ele tem a marquinha aqui certinha do parafuso da capinha. A outra capinha que eu comprei foi essa aqui. Que ela vem com esse trem aqui que você põe. E eu gostei dela porque eu uso isso daqui nessa pra proteger do parafuso. Mas ó, a capinha arrebentou até o negocinho aqui. O celular eu não vou dar muitos detalhes porque com certeza vocês já devem saber. Ele tem duas câmeras, tem o flash, a leitura da biometria aqui atrás. Aqui na frente ele tem aquela famosa tela infinita, sei lá como que fala. Que vem até aqui em cima. Tem só uma câmera bem discreta. Ele não tem flash na câmera frontal. São 64 GB de memória interna e 4 GB de memória RAM. A câmera frontal dele tem 16 megapixels. E uma das traseiras tem 16 e a outra tem 5. E tipo, você consegue usar as câmeras separadas. E é isso minha gente. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa muito like nesse vídeo. Aproveita pra se inscrever no meu canal. Ative o sininho das notificações. E é isso. Beijos e tchau, tchau. Até os próximos vídeos.